Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir que o Brasil é o único país do mundo a assumir uma meta de compensação dos gases do efeito estufa num grande evento como a Copa do Mundo. Mais de um milhão de estudantes já se inscreveram no Sisu desse ano. O prazo termina hoje, às 11h59 da noite. E ainda, mais de 10 mil presos e agressos do sistema prisional em todo o país já fizeram cursos do Pronatec. A meta é atender 55 mil este ano. Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7h da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!